Olá pessoal, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, especialmente as mais leigas e que estão tendo a sua conta corrente pela primeira vez que é onde fica a agência e número da conta no cartão da caixa, tá? Aqui é o cartão de conta corrente, tá? Vocês podem perceber Estou borrando algumas informações referentes ao cartão, claro, por questão de segurança mesmo, de privacidade E vamos ao que interessa Aqui vai ficar o seu nome, vocês podem ver, aqui está meu nome, na ponta da caneta, você vai encontrar o seu nome Primeira informação é a respeito à agência, ao número da agência Aqui no meu caso são quatro números, também estou borrando os dois aqui do meio, só por questão de privacidade mesmo Esse é o número da sua agência, tá ok? Aqui no meu cartão, por exemplo, o número da agência não tem o dígito verificador, o que é normal Alguns cartões vão ter o número e o dígito verificador, vai ser tracinho e alguma coisa Que pode ser o seu caso Então o primeiro código aqui seria o número da agência, tá? Aqui o 001 indica que é conta corrente, tá? Poupança vai ter outro número, então como é conta corrente, a operação 001 E aqui o número da conta corrente, tá? Aqui pode ser bastante zero, aqui a gente pode ver que tem o dígito verificador, tá? Então, e o último número aqui, aqui no meu caso 8 barra 17 Que é a validade desse cartão que é até agosto de 2017, ok? Então não tem segredo, tá pessoal? Você que tem dúvida, o primeiro número aqui, na verdade o primeiro bloco de informação de números É o número da agência, aqui no caso 001, que é a conta corrente Que significa que a operação é a conta corrente Número da conta corrente E a data de validade, tá? Jóia? Espero que tenha tirado as suas dúvidas Fiquem à vontade aí, se tiver alguma outra dúvida ou pergunta E enviem seus comentários Por favor, quem gostou do vídeo, dá um joinha aí embaixo Assina o nosso canal E curte o vídeo, é claro E até a próxima Tchau, tchau